Gente, começando mais um look. Vamos lá pra fender o Gláceo Unidos. Vamos lá para o Gláceo Unidos. Vamos lá para o Gláceo. Gláceo Unidos. 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 O que é isso? O que é o que eu esperava de Asbel? O que é isso? 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 Fugiu ass Sério? Qu прогua o chão rushing Mua ruptura I failed everyone. Sorry about that. Forgive me. Just a shit better. I can't believe they got me. Okay, freeze! O que é isso? Até que foi suada, né? O que é isso? 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 E você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? regital... Karimaias! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa volta que vai ser boa, né? Mais fácil Linha reta, praticamente Linha reta É nóis, gente, vamos lá Não, não. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente!